Música Meu nome é Salvador Machava, sou natural da macia, eu vim por aqui pela primeira vez, porque já antes eu já ouvia falar do apóstolo Honório Kutani, então por causa de certas questões que também afetam a minha vida, praticamente eu não vivo assim feliz por causa do problema de saúde, então eu também acabei entendendo que não, mas hoje devia ser o meu dia também para finalizar essa dificuldade que eu tenho passada. Então eu vim por aqui com toda a confiança, com toda a esperança de que na verdade este será o meu primeiro dia mesmo de finalizar com todo o meu sofrimento. Mas sendo a primeira vez que vem estar a cara a cara com o apóstolo Honório, o que te motivou a chegar até aqui? Praticamente eu posso dizer que eu mesmo, eu já vinha sempre pensando que um dia tem que chegar um dia mesmo para que deve mesmo acontecer um certo milagre na minha vida. Eu mesmo, eu já ouvia falando pessoas que falam isto, falam aquilo, mas eu disse que não, o meu tempo também vai chegar e eu creio que chegou. Eu sóounded a chance. Eu evenу奔 aged par你. Eu sei o seu tempo... Eu estouesten. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri